Hoje é dia de trollagem, moleque! Que doido! Oi, pra você que não me conhece! Eu sou o Thiago Reis e seja bem-vindo a mais um vídeo! Galera, deixa eu sentar aqui pra mim contar a minha... A minha trollagem que a gente vai fazer hoje! Só que antes da gente começar, eu preciso dar um recadinho pra vocês bem rapidinho. Se liga só nessa promoção! Moleca, vocês não vão acreditar o que a Overall Gamers tem aqui pra vocês, moleque! A promoção de final de ano, ou seja, a promoção de Natal que tá todo mundo esperando, que é os Smartwatch de graça! É isso mesmo, galera! Mano, é uma loucura, não é uma loucura! Você vai só pagar o frete pra sua cidade, ou seja, dependendo da cidade que você mora, lembrando a você aqui, meu amigo, que pode demorar de 30 a 58 dias pra chegar aí! Então não fique bravo aí! Se demorar um pouquinho, demora um pouquinho, mas chega sim, galera! E ó, é o seguinte, a promoção só é válida um relógio apenas por pessoa, beleza? Você não pode comprar outro! Assim que você comprou um, você já não consegue comprar outro, beleza? Então aproveita a promoção de Natal da Overall Gamers e adquira o seu relógio de Smartwatch totalmente grátis! Galera, já tá aqui na tela pra vocês e eu estou aqui no site oficial da Overall Gamers, onde você vai adquirir o seu relógio de R$199,00, zero real, beleza? Em promoção e você pode fazer em até 12 vezes sem juros, beleza? Qualquer cartão eles aceitam aqui, ó, Mercado Pago, Visa, MasterCard, beleza? Aproveita então e não deixe de adquirir um relógio de Smartwatch totalmente grátis pra essa promoção de Natal! Agora, se você quer um reloginho mais bacaninha, mais moderno, um negocinho mais elegante, eu indico vocês a estar comprando os Smartwatch Hero 3, galera, que é incrível! Dá uma olhada nesse relógio agora! Galera, é isso aqui, galera! Esse aqui é bacana demais! Eu vou baixar aqui pra vocês, ó, olha só pra vocês verem, ó, já mudou totalmente o preço! Vocês lembram o valor que era, ó, de R$399,00, olha só o que eles estão fazendo aqui ainda, ó, R$129,00! Ou seja, a promoção da Overall Gamers de Natal ainda vai continuar pra vocês! E rolando aqui pra baixo, opa, frete grátis para todo o Brasil! E olha aqui que legal, galera, ó, contador de passos, um ordenamento de sono, olha o tanto de função, olha o tanto de função que esse relógio tem, galera! É muito bacana! E lembrando a todo mundo que tem várias cores, então você pode estar selecionando ali embaixo nas cores! E, galera, assim que você adquiriu o seu Smartwatch, não esqueça de avaliar, beleza? A página da Overall Gamers aí, beleza? Que você também vai ajudar demais o pessoal, demorou? Então vai no primeiro uninho da decisão e adquira os seus relógios pra essa promoção de Natal, demorou? Bora agora pro vídeo! Bom, galera, qual que é o meu plano de hoje? Só que antes de eu contar o meu plano pra vocês, eu preciso agradecer a vocês por tudo que vocês estão fazendo por esse canal, tá ligado? Por estar deixando o like, por estar se inscrevendo todo dia, pessoas novas, lindas e maravilhosas! Mais de 4 mil pessoas todo dia aqui, ó, nova no canal! Então, muito obrigado! Sejam todos bem-vindos e aqueles que são antigos, que realmente fazem parte desse canal já há muito tempo! Galera, obrigado de coração, tá? Pela fase 9 que tá acontecendo na minha vida, vocês viram que a gente conseguimos uma casa 9 e vocês estão muito, muito, muito... Tipo, vocês estão de parabéns, tá ligado? Vocês estão cumprindo, assim, com um papel de fã mesmo que, tá ligado? Vocês, mano, é inacreditável, tá ligado? Vocês são, tipo, o dono desse canal, tá ligado? É isso sim que vocês são, o dono desse canal! Então, me pediram pra eu fazer uma trollagem e eu, hoje, estou trazendo essa trollagem pra vocês, galera, que é o Renan Fiorini. A gente vai trollar o Renan Fiorini porque, recentemente, não faz tanto tempo assim, eu fiz esse vídeo aqui, ó. Tão vendo aí, rapaziada? Esse vídeo eu fiz pintando um antigo celular do Renan, tá ligado? Hoje, aqui nessa casa, todo mundo tá com um celular desse aqui, que é um iPhone 11, ou seja, é um celular muito caro, tá ligado? Pra você ter noção, tem como comprar, tipo, uma falbo, que é quase 8 mil reais, tá ligado? Tipo, é muito caro o celular, ou seja, preciso tomar absolutamente muito cuidado pra não estragar o celular dele, tá? Vou tentar bolar alguma coisa aqui, vou tentar, primeiramente, pegar o celular dele escondido pra ver o que a gente aprova, beleza? Então, vamos lá agora tentar pegar o celular escondido e trollar o Renan Fiorini. Bora? E aí, mano, o que que tá acontecendo? Nego, tô fazendo uma criação da nova projeto da 2020. Sério? Então nem fala, que eu não sei como que eu vou postar esse vídeo, mano. Mas é arte? É arte, mano. Sério? Você não vai fazer o que eu não acho que você vai fazer, não, né? Mano, você quer falar o que eu vou fazer no seu vídeo? Se eu só ouvir isso aí antes, o povo vai ficar esperando o meu canal, porque vai ficar louco. Então fala. Mas fala aqui. Mentira. J6 Turbo com tinta rosa. E se eu falar pra você que eu acabei de pintar o celular... Oita, acabei de pintar o celular do Renan. E eu vou usar essa tinta então pra pintar. Ó, pra vocês verem, molecada, como que funcionam os vídeos aqui em casa. Mano, é assim, mano. É assim, tá ligado? É assim mais louco, tá assim, né? Ou seja, já tá assim. Eu não sei. Mano, se vira com o teu que eu me viro com o meu. Juro pra vocês, quando não é pra ser, é porque é pra ser, tá ligado? É assim que funciona, mano. Vocês viram aqui que a gente já conseguiu pegar o celular. Porém, ele pode dar falta disso aqui a qualquer momento. Qualquer hora ele vai vir procurar. Então é o seguinte. Em off, já falei. Léo, se ele perguntar, se você não viu. Se caso ele ficar procurando, deixa de procurar. É o tempo da gente tentar pintar. Mas vocês viram como que é, galera? O jeito que funciona? É o dia inteiro a gente assim, galera. Procurando, se esquivando. Pra tentar fazer uma zoeira aqui na casa, tá ligado? Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Enfim, banda. A trollagem sempre acontece. A zoeira sempre acontece. E é disso que vocês curtem. É disso que vocês gostam. E é disso que a gente gosta de trazer pra vocês, beleza? Então vamos parar de enrolação. Vamos pegar uma tinta e personalizar. Pintar esse iPhone inteiro do Renan. Que hoje eu vou pro hospital. Porque eu vou apanhar pra caramba. Ele vai ficar bravo. Ou não. Ou sim. Não sei. Só sei o que vai acontecer. Bora. Galera, a coisa deu tão certo que eu arrumei até uma parceira de tinta. Como o Léo tá fazendo uma mega zoeirinha ali com o Renato. Eu já peguei dele aqui, ó. Os spray emprestados. Sai daqui, ô, moleque. Caramba. E o que que acontece, mano? Uma dica importante pra você que quer gravar no YouTube e quer fazer trollagem. Certifique-se que nunca na sua vida você vai estragar um produto original. Ou alguma coisa da pessoa. Por exemplo, você vai pintar a rota da pessoa. Certifique-se que essa pessoa realmente é da zoeira. Que essa pessoa está dentro do YouTube. Vocês podem ver que a gente só faz isso aqui com pessoas do YouTube. Ou seja, eu jamais ia pegar um iPhone de 7 pila e fazer um bagulho desse, tá ligado? Ou seja, eu tenho noção do que eu estou fazendo. Então, mano, faz certinho. Escondidinho, mano, que a sua trollagem vai dar certo, beleza? Então, bora pintar aqui pra você ver como é que o bagulho vai ficar todo. Rapaziada, eu voltei. Olha aí, foi rapidinho. Valeu pra você que era rapidinho. E, mano, só que eu tive uma ideia, tá ligado? Como o outro já sabe que foi zoeira, eu pensei assim, mano. Se eu fizer a mesma coisa, não vai estar bom. Ou seja, o que eu vou fazer? Mesmo que isso aqui me custe depois, tá ligado? Não sei. Mesmo que fique caro esse vídeo. Mas eu vou pintar uma parte da tela do iPhone, tá ligado? Juro por Deus, ó. Vou pintar uma parte da tela do iPhone. Mano, nós é hard, nós é doido. Opa! Aqui, moleque. Seja o que Deus quiser, galera. Ai, meu Deus do céu, que medo. Pintei. É, molecada. Seja o que Deus quiser. E, mano, partiu mostrar pro Renan essa mega trollagem. Galera, prontinho. Olha o que eu fiz na tela do celular do Renan, mano. Olha isso aqui, velho. Ele vai ficar muito puto comigo. A hora que ele vê que eu pintei o iPhone 11 dele inteiro. Vamos pra lá agora? Vamos chegar. E aí, rapaziada. Chegando na quebrada mais uma vez. Todo segundo. Mano, eu vim contar uma coisa pra você, Renan. O que? Dizer pra você que eu sou seu amigo. Ontem foi seu aniversário. E eu comprei um presente pra você, mano. Não vai ter como bater na sua mão, porque a minha outra mão tá ocupada. O que? Vocês acham que eu sou louco, mano? Por que sua mão tá bem suja? Não, 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 boca. Por que sua mão tá bem suja? Ô, Renan, você acha que eu sou louco ou não? Mano, eu tenho certeza. Isso aqui é um iPhone de 11 mil reais que eu fiz com seu iPhone. Não sei, Renan, ó. Mano, eu tô procurando meu celular, ó. Eu não sei onde eu deixei, porque até a hora que a gente coloca o celular em algum lugar, mano, eles não sabem o que é. Renan, eu pintei seu celular inteiro. Não, não, não. O meu tá indo, mano. Não, não. Não, não. É só você conseguir gravar pra ele, velho. Mano, não sou ideal. Mano, é feio. Mas você fez igual você fez no outro. Colocou uma película, tipo um filme. Nego, me perdoa, eu não coloquei. Não, mentira. Tô falando sério. Aí dentro sim. Aqui na câmera. Pegou, mano. Aqui na tela não é zoeira não, mano. É tinta. Não, tô falando sério aqui, ó. Não é película, ó. E agora? Vai ter que trocar a tela, é? É película que tem aqui? É película? É que é bonito passar a unha aqui e passar a unha também. Ai. Deixa eu ver. Ah, deixa essa unha só. Já era. Ah, mãe, eu achei que você ia ter outra reação. Você não fica bravo, né, mano? Vai ficar bravo porque... Ah, eu vou ter que tirar a película, velho. Sabe quanto custa a película? Não sei, não lembro. Ó, pra você ver que não é zoeira, ó. Mas a cabeça é pior nenhum. Nossa. Hã? Isso é igual a película. Ah, velho. Não, mas agora... Não, mas foi loucura ou não foi? Não. E se eu não tiver essa película? Ó, que ficou nas gretinhas aqui, ó. Mano, olha. Se eu tivesse película, você não tinha que ter coragem de pintar, não. Você não é louco? Não, essa é louco sim. Ih, parece que... Ai, meu Deus do céu. Essa aqui você perdeu. Ah, agora eu vou ter medo de usar. Por quê? Porque agora eu tô sem película e sem capinha. Mano, e se eu falar pra você que eu tô sem também? Bom, né? É boa notícia, né? Por quê? Não sei lá, você tem, né? Dá uma pra mim. Me ajuda, né? Quem que é o iPhone pintado aí? Hã? Ah, tio, velho. Ainda bem que você colocou uma película aqui pra não pegar na câmera. Eu acho que pelo menos dos males, o pior eu vou usar... Nossa, Tiago, tá pura tinta aqui, ó. Ó, se eu colocar aqui, ó. Se eu pôr aqui, fica vendo o que vai acontecer, ó. Essa parte que vai grudar toda a tinta ali, ó. Ixi, nega, então eu tô te devendo um... Aqui, ó. Desculpa, mano. Não era pra ter acontecido isso. Não dá pra usar a película mais. Mas não estragou o celular, né, tá? Acho que estragou, hein? Não, para. Tira aí, ó. Não, nem mexe mais que eu tenho medo, mano. É um iPhone de 7 mil reais, tá maluco? Ela tá ganhando? E aí, Siri? Tá assim, velho? Pergunta pra Siri se ela se sentiu trollada. Vamos ver, vamos ver o que ela vai falar. Siri, nós somos trollados. E aí, Siri? Parece que ela não quer responder. Quanto custa a capinha de iPhone? Não há nada para ser respondido. Toma, atari. É isso. É assim que nós termina esse vídeo. Não há nada para ser respondido. Enfim, rapaziada. Essa foi a trollagem. Pintamos o iPhone do Renan inteiro, mano. Ou seja, mano. Ele não ficou bravo. Achei que ele ia espernear. Mano, a molecada desacredita aqui em casa. Mas a gente é doido. Lembrando que é só uma trollagem. Vocês viram que tem reversão. Não estragou. Então, só toma cuidado na hora de fazer a sua trollagem. Para não estragar nada de ninguém, beleza? E certifique-se que essa pessoa realmente é bacana para você estar fazendo isso. Demorou? Então, não vou deixando esse vídeo por aqui. Se você curtiu essa trollagem, bem-vindo. Então, vai. Tamo junto. Valeu, é nóis. E... Põe!